Eu tava pensando aqui comigo rapaziada, eu já trouxe no canal um vídeo daquele jogo do cachorro folgado e desgracento chamado Talking Ben Eu já trouxe um vídeo daquela gata chamada Talking Angela que a galera achava que tinha um hacker atrás do olho dela Eu já trouxe até um vídeo do animal principal dessa galera que é o Talking Tom E é muito interessante como todos esses jogos e todos esses animais conseguiram me estressar pra caramba Não é sério, eu consegui ficar com raiva de todos eles em todos os vídeos Aí eu tava pensando aqui comigo, imagina se existisse um louco, um psicopata que achasse que seria uma boa ideia juntar todos esses animais em um único jogo Não, não, isso não seria possível, ninguém seria maluco o suficiente pra fazer isso E aí A CIDADE NO BRASIL Talquiton e seus amigos Alguém, pelo amor de Deus, dá uma paulada na minha cabeça Pra eu poder ficar apagado por pelo menos uma semana Como vocês podem ver, nesse jogo Os nossos queridos animazinhos Estão numa versão kawaii Eles não tem mais aquela forma humanoide realista O que é muito bom, porque pelo menos Eu não vou ter um pesadelo essa noite Aí no começo a gente só tem acesso ao Talquiton A gente pega aqui a bola Porque eu acho que ele quer brincar Vamos dar a bola pra ele Olha só, mas tá achando que é o Neymar, hein Meu Deus, olha É um tonto mesmo, viu O que foi, Tom? Você quer ir no banheiro? Ué O tapete tá bem aí, fica à vontade A casa não é minha? Não vai ser eu que tenho que limpar mesmo? Ah, a gente pode arrastar ele, galera Tá, pra que lado fica o banheiro? Olha o que acontece se você largar o Tom de uma vez só Vocês perceberam um padrão aqui? Em todos os jogos desses animazinhos Que são claramente feitos para crianças de no máximo 5 anos de idade Eles te dão a opção de você violentar o animal Ibama, pelo amor de Deus Vai embora da minha casa Você tem que prender os psicopatas que fez esse jogo Ah, era pra eu clicar no balãozinho Que tava em cima dele E eu automaticamente me teleporto pro banheiro Quer fazer xixi? É? Tá apertadão? É? Vou deixar não, vou deixar não Tô brincando, meu filho, vai Senta aí na privada Peraí, você não tá fazendo xixi não, né? Eita, é o famoso cagote Tá tão fedido que a Talking Angela apareceu e saiu correndo Ó, meu filho Eu sei que você é um gato, mas você tem que parar de comer gambar morto de almoço Mas beleza, o Talking Tom resolveu as necessidades dele Aí agora a gente tem que trazer ele aqui pro lado de fora E apareceu a Talking Angela Também numa versão kawai Ah, agora a gente pode controlar ela também Mas a grande pergunta que fica é Eu também posso agredir esse animal? Os criadores desse jogo tem que ir pra cadeia Nunca encoste um dedo no animal Você tá me entendendo, meu parceiro? O que ele quer que eu faça? Eu tenho que trazer pra perto do Tom? Então tá bom então Aí agora a gente tem que pegar os dois e levar eles para o ônibus Cara, até que a animaçãozinha do jogo tá muito bem feita Eles só precisaram criar uns 320 jogos horrorosos que você não tem nada pra fazer Pra finalmente aprender como fazer um jogo de verdade Ah, então essa aqui que é a grande cidade do Talking Tom e seus amigos E ele quer que eu venha aqui nessa casa de artes Vamos ouvir aqui, ó Nossa senhora Mas o ônibus fez um drift sinistro, né? Aí tem um monte de sacola aqui É só eu pegar a sacola? Aí agora começa aquele negócio de jogo de celular Enche um monte de colecionável pra você Você não faz a menor ideia do que você tem que fazer com essa bodega velha Mas você vai pegando Opa, ganhei dinheiro Não, aí eu me interessei Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é bom? Isso aqui é um pacote de figurinhas? Parece que é Eu consegui três figurinhas e parece que existe um algo onde você pode colecionar as figurinhas Ah, realmente, cara Você vai colando as figurinhas Olha, considerando que eu sou uma criança de 5 anos de idade Jogando um jogo desses E não um cara de 31 Ou seja, um completo idoso senil Por incrível que pareça, até agora esse jogo tá muito bom E eu não acredito que eu tô falando isso Aí eu posso experimentar o microfone da figurinha que eu ganhei Aí aparece o microfone no meio da sala do nada Ela não pode cantar porque ela precisa descansar Ô, mas que caramba, hein? Desse jeito você nunca vai ser Axl Rose Tá, vamos botar esses dois pra dormir, galera E você, deita aqui E não me enche o raio da paciência, hein? Se roncar A chinela vai cantar Você tá brincando comigo que essa é a barrinha de sono deles E o verde é o tempo que vai levar pra eles terem uma noite de sono completa Nessa velocidade, a noite de sono desses gatos é igual a nossa noite de sono na vida real Pelo amor de Deus, Jogo A cabeça desses animais é no mínimo 3 vezes o tamanho do corpo Se tem uma coisa que esse jogo não é realista Aí você vai lá e me mete uma noite de sono realista Qual é o sentido? Mas é claro, né, galera Que se eu quiser acelerar essa noite de sono Eu tenho que gastar dinheiro ou assistir propaganda Vai lá, Tom Testa esse microfone aí agora, por favor Eu vou ter um derrame Ó, galera Tem uma TV com videogame ali Será que tem uns minigames que a gente pode jogar? Ah, tem, galera Ó, bate-boia Skate radical Insetos inquietos Ó, isso aqui tá parecendo interessante, hein Vamos jogar o skate radical Ah, mano Olha que da hora, galera Ó, tem que pegar os pontinhos aqui Isso aqui eu posso pegar também? Aparentemente pode Ai, cuidado, cuidado, cuidado Ok Eu tenho que admitir que isso aqui tá bem legal Tá, mas eu já cansei Próximo jogo Vamos ver como é que é o bate-boia Tá, a gente tá aqui com a boia Parece que é um jogo online, rapaziada Porque eu tive que me conectar à internet Então eu tô jogando com pessoas de verdade Meu Deus Roubado, hein, roubado Ó, e o Ben ali, mano Cês viram o Ben? Nossa, eu vou muito sentar a porrada nele Eu vou focar no Ben Eu vou focar no Ben Eu odeio esse cachorro Ah, não Deixa pra lá, galera Ele já foi jogado pra fora da piscina Pelo visto, não é só eu que odeio ele Ó, tamo no par, hein Tamo no par Vou ficar gigante Eu vou vencer essa bodega Cês acham que eu vou perder pra criança de 5 anos de idade? Pelo amor de Deus Eu não vou, não Ó, 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 ó Vai pra fora, hein Ó, meu parceiro E eu não acredito que eu tô me empolgando com o jogo do tal Quinton Pelo amor de Deus Eu cheguei no fundo do poço Mas eu tô extremamente surpreso Eu realmente joguei online com outras pessoas no jogo do gato O jogo do gato que até então cê só podia fazer 3 coisas Que era comer, estapear ele e arrotar Meu Deus do céu O Tom está arando a terra Ele está capinando um lote Tom capinando um lote Cê só vai ver isso no meu canal Meu Deus do céu Qualquer coisa que ele for fazer Leva um tempo absurdo pra ser completo Eu precisava dar um banho no gato E olha o tempo que tá levando pra ele tomar esse banho Ô Tom, pelo amor de Deus Tomar banho gasta muita eletricidade Cê tá achando que eu sou sócio da companhia elétrica? Caramba Eu peguei um ônibus mais uma vez E trouxe os dois aqui pra cidade E pra que lado a gente pode ir agora? A gente tem aqui um parquinho Tem um restaurante Um lugar pra poder fazer esportes E um de quebra-cabeça Eu achei o do quebra-cabeça interessante Eu vou pra cá Oxe, mas só tem sacola Tá, eu vou abrir essas sacolas A gente conseguiu uma banana Por que que num ambiente com quebra-cabeça Que cê pensa que cê vai, sei lá, mano Jogar um jogo Um fliperama Um arcade Tem banana Banana tinha que estar no restaurante? Caramba Pelo menos eu ganhei dinheiro Isso me deixou feliz É isso Eu fui numa construção Achando que eu ia poder jogar vários jogos Ou ter algum tipo de desafio Mas não Só abri um monte de sacola que eu ganhei Banana Cupcake Batata frita E onde isso é um problema, Jazz Go? Batata frita, meu parceiro Mas vamos pra parte mais interessante desse jogo Que é completar o álbum de figurinhas, rapaziada Ó, tem mais um álbum Caraca, quantas figurinhas dá pra conseguir nesse jogo? Ah, tem figurinha aqui, galera Que é daquelas que é em partes Aí você precisa de várias figurinhas Pra poder completar a imagem inteira Aí a gente tem aqui a continuação E a gente tem mais um pacote aqui Vamos ver, ó A gente conseguiu Conseguiu Eu não sei quem é esse cachorro Mas graças a Deus Eu não baixei o aplicativo só dele Qual é a próxima? Tá brincando comigo Que esse tempo todo Um dos amiguinhos do Tom Era um Jag Tem o aplicativo do Jag Esse gato tá de tiração com a minha cara Eu tô começando a perder a paciência Só pra variar E a última é A tal que Ângela Vamos colar nossas novas figurinhas, galera Ó, completamos uma imagem inteira Aí eu ganho vestido de festa Um arco de cabelo E aí nessas horas que eu percebo Que eu sou uma irmã de 31 anos de idade Jogando um jogo pra criança de 4 anos Nossa, Tom Você realmente ficou maravilhoso Com o seu novo outfit Parabéns Tá, esse tempo todo Eu tava conseguindo controlar O Tom Ou a Ângela Mas agora eu quero saber Como é que eu faço Pra poder controlar Aquele cachorro desgracento Que se tem uma coisa que eu quero É pegar o bem, ô Tom Pegar o bem E jogar ele assim, ó De cara na parede Pelo amor de Deus, galera Isso aqui é só um jogo Na vida real Animais merecem Nosso amor e carinho sempre Ô Tom Onde é que tá o bem? Eu tô precisando ter uma conversinha com ele Ah, parece que se eu vier aqui no calendário A cada dia que passa no jogo Eu consigo destravar um amigo novo do Tom Volte no dia 4 para desbloquear Você tá me zoando Que eu preciso jogar Por 4 dias 4 dias Pra destravar um cachorro Que só sabe arrotar Me mandar calar a boca E beber uma garrafa de pinga E jogar o vidro no chão Deixa pra lá, galera Eu não vou destravar o bem, não Eu quero mais é que ele se lasque Se eu arrastar o Tom pra esquerda A gente tem aqui acesso ao armário dele Onde você pode colocar nele Os mais variados tipos de roupa Contanto que você pague Mas é lógico que eu não vou trocar a roupa dele Porque ele já tá usando a melhor e mais bonita roupa Que ele poderia usar na vida Mais pra esquerda A gente tem um outro quintal Ó, tem uma piscina aqui, mano Vamos dar um tibum Oxi Piscina Ó, meu filho Pelo amor de Deus Eu não posso usar a piscina, não? A única coisa da hora dessa casa Eu não posso usar Será que era porque tava chovendo? Bom, tá chovendo mais Não Esse gato não sabe nadar Vanda, gato Se eu aprender a nadar é hoje Ah, eu acho que ele não podia entrar na piscina Porque ele tava com fome, galera Agora ele vai, ó Ah Eu fiquei três horas tentando botar ele na piscina Pra poder ter que assistir isso Tem um botão aqui de videogame aqui em cima Será que tem algum joguinho? Ah, ele me leva pro jogo da piscina Vamos jogar o jogo da piscina então de novo, galera Que ele é da hora, ó Ó, ó, ó Cadê o Ben aqui, safado? Eu vou focar no Ben, hein? Ó o Ben, ó o Ben, galera Eu vou focar ele, ó Você vai sair Não Quase que eu saí fora Sai, Ben Sai Eu te odeio Sai fora, Ben Seu cachorro folgado Pega a caixa, pega a caixa Não O Ben vai me jogar fora da piscina Eu e você, Ben O negócio aqui é eu e você Vai sair, Ben Você vai sair Sai, Ben Isso Sai Sai Não Eu quase saí Expulsei o Ben, galera Expulsei o Ben Objetivo concluído Não Talquinha de la desgraça Vocês não sabem o que eu descobri Eu voltei pro videogame Onde a gente tem um monte de opções de jogos legais Que a gente pode realmente se divertir E aí eu descobri Que uma segunda página de jogos Acabou de ser destravada Se eu clicar nessa seta Que a gente pode ser vestida Não 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 Cri Mesmo Aun Não Não Eu Não Eu